Here it comes! Boom Shakalaka! o time que ganhou o primeiro jogo foi campeão nas outras 21 finais o time que perdeu o primeiro jogo é o que foi o campeão conseguiu vencer quatro dos seis jogos seguintes e isso representa apenas 29% dos casos então Toronto está com 71% e Golden State Warriors está com 29% é claro que conhecendo o time do Golden State Warriors a gente sabe que esse time ele não se encaixa em estatísticas tão simplórias quanto essa que eu acabei de falar mas pelo menos acho que vale para o time de Golden State para ligar o sinal de alerta bom em paralelo a isso nesse sábado tem a final da Champions League de futebol entre Liverpool e Tottenham eu estou publicando esse vídeo no domingo de manhã então vocês já devem saber quem é o campeão eu no caso estou gravando na sexta-feira então ainda não sei quem é campeão e a final da Champions League ela é decidida em jogo único e foi com a Champions League em mente que eu pensei e se as finais da NBA fossem decididas em jogo único? se o primeiro jogo de cada série de finais até hoje fosse o jogo único que decidisse quem ia ser o campeão da NBA daquela temporada? quem seriam os novos campeões nesses 29% de casos 21 ocorrências que eu falei que o time que ganhou o primeiro jogo não foi o campeão? Boston Celtics continuaria liderando a tabela de títulos da NBA que nem eles lideram nesse momento? teria algum campeão inédito? então lá fui eu pesquisar todos os jogos 1 de finais da NBA que no cenário de jogo único seria o jogo que decidiria o campeão da NBA de cada temporada primeiro eu vou mostrar os anos em que os campeões seriam os mesmos as 51 temporadas em que o campeão de fato venceu o primeiro jogo os 71% dos casos que nem eu falei vocês estão vendo na tela não vou falar final por final porque demoraria muito mas se quiserem pausem o vídeo e vejam com calma excluindo essas 51 temporadas de mesmo campeão sobram 21 temporadas onde o campeão passa a ser o time que venceu o primeiro jogo da série nesse cenário de jogo único obviamente começando na temporada 47-48 o campeão original foi o Baltimore Bullets hoje uma franquia extinta porém quem venceu o primeiro jogo das finais foi o Philadelphia Warriors hoje Golden State Warriors mesmo tendo perdido a série por 4x2 no meu cenário os Warriors seriam os campeões de 1948 na verdade bicampeões porque eles venceram a temporada anterior 46-47 vamos para o 3-peat dos Lakers entre 52 e 54 com finais de jogo único eles perderiam o título do meio do 3-peat o de 53 para o New York Knicks jogando em casa na vida real eles venceram os 4 jogos seguintes e fecharam por 4x1 seria o primeiro título de Nova York na NBA 17 anos antes do título que eles realmente conquistaram em 1957 o ano de estreia de Bill Russell os Celtics foram campeões pela primeira vez mas no cenário do jogo único esse título iria para o St. Louis Hawks hoje Atlanta Hawks que venceu o jogo 1 em Boston por 125 a 123 curiosamente no jogo 7 da série que deu o título aos Celtics o placar foi exatamente os mesmos 125 a 123 em 66 o último da série de 8 títulos seguidos dos Celtics passaria para os Lakers a série acabou 4x3 para o Boston mas foram os Lakers que venceram o jogo 1 em Boston a invencibilidade dos Celtics contra os Lakers em finais que na vida real durou até 1985 acabaria 19 anos antes em 69 ano de despedida de Bill Russell mais um título do Boston que passaria para os Lakers a série acabou 4x3 para Boston com eles vencendo o jogo 7 em Los Angeles porém quem venceu o jogo 1 foram os Lakers também em Los Angeles nas finais de 72 e 73 haveria uma inversão e isso vai acontecer mais algumas vezes até o fim do vídeo em 72 os Lakers ganharam dos Knicks por 4x1 mas perderam o primeiro jogo já em 73 o inverso os Knicks que ganharam dos Lakers por 4x1 após perderem o primeiro jogo então na contagem final de títulos nada muda quem perderia seu único título é o Portland Trailblazers campeão em 77 eles perderam os dois primeiros jogos para os Sixers para depois vencerem os quatro seguintes e se tornarem campeões no jogo único teria dado 76ers agora mais uma inversão Washington Bullets foi campeão em 78 em cima do Supersonics o Supersonics foi campeão em 79 em cima dos Bullets no novo cenário agora Seattle seria o campeão de 78 ao vencer o primeiro jogo em casa e Washington seria o campeão de 79 ao vencer o jogo 1 também em casa eles invertem de títulos mas mais uma vez na contagem não muda nada vamos para a terceira inversão em 84 os Celtics derrotaram os Lakers por 4x3 mas os Lakers venceram o jogo 1 em 85 o contrário os Lakers derrotaram os Celtics por 4x2 mas os Celtics que venceram o jogo 1 fora de casa por incríveis 148 a 114 seria um blowout no jogo único em 88 os Lakers derrotaram os emergentes Bad Boys dos Detroit Pistons por 4x3 mas foi Detroit que venceu o jogo 1 em Los Angeles considerando que os Pistons também foram campeões em 89 e 90 isso configuraria um inédito 3-peat para os Pistons em finais de jogo único pula para 1991 quando o primeiro dos 6 títulos do Chicago Bulls seria revertido foram os Lakers de Magic Johnson que venceram o jogo 1 das finais em Chicago porém na vida real Chicago venceu os 4 jogos seguintes e fechou as finais por 4x1 o segundo título revertido dos Bulls seria o de 98 o mando das finais era do Utah Jazz e eles venceram o jogo 1 em casa por 88 a 85 seria o título inédito que falta até hoje para a franquia do Utah Jazz nas finais de 2001 Allen Iverson só não fez chover na vitória dos Sixers em cima dos Lakers em Los Angeles ele marcou 48 pontos e caminhou por cima de Tyronn Lue porém os Lakers venceram os 4 jogos seguintes como seria mais uma vez um 3-peat interrompido assim como da década de 50 os Lakers ficariam sem 3-peats na sua história vamos para a quarta e última inversão mas essa com 5 anos de intervalo em 2006 Dallas venceu os 2 primeiros jogos das finais mas viu Miami vencer os 4 jogos seguintes e se tornar campeão em 2011 foi Miami que venceu o primeiro mas foram os Mavericks que fecharam por 4 a 2 mas é uma inversão que não afeta a contagem de títulos ainda Miami Heat em 2012 e em 2013 eles perderiam seus dois títulos em 2012 para o OKC do trio Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook na vida real foi 4 a 1 para o Miami Heat e em 2013 para o San Antonio Spurs e o arremesso de Ray Allen no jogo 6 um dos mais espetaculares da história da NBA deixaria de existir também no cenário de jogo único por fim em 2016 os Warriors não entregariam uma liderança de 3 a 1 perante os Cavaliers como venceram o jogo 1 eles atualmente seriam tetra campeões da NBA de 2015 a 2018 e nesse ano 2019 os Raptors seriam os campeões porque eles venceram o jogo 1 que seria o jogo único por 118 a 109 entrando pela primeira vez no ranking de franquias campeãs da NBA e agora o que todos querem saber como ficaria o ranking de títulos da NBA o novo líder seria o Los Angeles Lakers dos 16 títulos eles mantêm 11 títulos perdem 5 mas ganham mais 5 continuando com 16 no ranking Boston cairia para o segundo lugar dos 17 títulos eles mantêm 13 e perdem 4 porém ganham apenas mais 1 ficando com 14 terceiro lugar no ranking ficaria com os Warriors além de manter os 6 que eles já tem ganhariam mais 2 totalizando 8 o San Antonio Spurs mantém os seus 5 títulos e acrescenta mais 1 ficando com 6 Philadelphia além dos 3 que ele manteria soma o de 77 que era do Blazers e o de 2001 dos Lakers fica com 5 Chicago tinha 6 e perde 2 fica com 4 assim como Detroit que tinha 3 e ganha mais 1 também fica com 4 os demais New York Knicks 3 Atlanta Hawks Houston Rockets e Seattle Supersonics junto com Oklahoma City Thunder 2 Dallas Mavericks Miami Heat Utah Jazz Milwaukee Bucks Sacramento Kings Washington Wizards e esse ano Toronto Raptors com 1 título então se tivesse jogo único nas finais NBA 21 temporadas teriam seu campeão diferente e o novo maior campeão da história da NBA seria o Los Angeles Lakers mas torcedores dos Lakers não levem isso como um elogio se o Boston Celtics é o líder do ranking de verdade é porque eles souberam reverter diversas situações quando eles estavam atrás em uma série enfim mais um vídeo hipotético um vídeo de what if um vídeo de e se se vocês tiverem mais sugestões para estes cenários hipotéticos de NBA digam aí nos comentários hoje domingo tem um jogo 2 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors esse jogo vale sim no meu cenário de jogo único não valeria mas na realidade ele vale sim assistam o jogo muito obrigado então quem está acompanhando aqui o Bunchakalaka nos vemos no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí O que é isso?